Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim Mesmo os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso Sim, na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Porque Ele vive Posso crer no amanhã Diga isso, faz Porque Ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem Tem Temor não há Que vive Tentar Tamo junto, gente! Nossa verdade! Temor não há Não há Não há Não há Não há Não há Abraão Sei que nunca quebrará A aliança que me fez Provado já está Que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio A venta e a tempestade Eu firmestarei Vem Que não possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fim 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 Tudo passará, mas Tua Palavra permanecerá A história já provou o Teu poder, Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meia lente, em tempestade Eu que pensarei Que eu possa envenencer E o poder Teu vai acontecer Fiel, Tu és, Senhor, a mim Fiel, Tu és, Senhor, a mim O nascer do sol ao anoitecer Eu Te louarei Fiel, Tu és, Senhor, a mim Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha Que nunca me deixou Que nunca me deixou Eu te louvo Eu te louvo em todo o tempo Eu te louvo em meias provações Eu te louvo Eu te louvo Quando tudo está perdido Quando não há mais saída Eu te louvo Eu te louvo Quando o vento está soplando Quando não há mais saída Eu te louvo 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 Fial, tu és, Senhor Amém Aleluia Fial, tu és, Senhor Senhor, a mim Do nascer do sol Ao anoitecer Eu te louvarei Fial, tu és, Senhor Amém Aleluia 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 Salmo é o Messias Vamos juntos Sara Beatriz Que deixou a danção Glória, 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 glória De Deus Vou vir ables An nied Amém Amém Em Amém 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 A CIDADE NO BRASIL Eu te conheço e eu sei Em teu nome a poder Ouvi dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu quero o teu amor Cadeias vou romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus O impossível eu sei Meu agressão verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus A esperança viva está Pois o meu Deus ressuscitou Pra sempre eu vou confiar Em teu nome a poder Em teu nome a poder Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu creio em ti, tua palavra não mudou Eu quero o teu amor Eu tenho em ti, eu tenho em ti, meu Deus O impossível eu sei, meu lar e seu bem Eu tenho em ti, eu tenho em ti, meu Deus Se Deus falou, irá cumprir 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 Eu tenho em ti, eu tenho em ti, meu Deus O impossível eu sei, milagre seu bem Eu tenho em ti, eu tenho em ti, meu Deus Eu tenho em ti, meu Deus O impossível eu sei, milagre seu bem Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus Eu tenho em ti, meu Deus Eu vi o fogo Mas a sarça não queimava Ouvi tua voz E tirei minhas sandálias Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O sol está aqui Vem com teu poder Faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o céu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi de ti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Que presença é essa? Eu não resisti Eu não resisti Que presença é essa? O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Comigo eu sou Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou achar O medo não vai me parar O medo não vai me parar O grande eu sou comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Fica o teu poder Traz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu mover Faz o seu descer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Aleluia 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 Amém Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muraias Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho A luz em mim Pela fé posso mudar Pela fé Pela fé posso alcançar Pela fé posso viver Pela fé 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 A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão Os seus frutos E viverá A esperança para o ferido Como árvore cortado Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra Envelheça a raiz E no chão abandonado O seu tronco morrer O seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Seus ramos Seus ramos se renovarão Seus ramos se renovarão Não cessarão Seus frutos E viverá O cheiro das águas Brotará Como planta nova Florescerá Florescerá Seus ramos se renovarão Seus ramos se renovarão Não cessarão Seus frutos E viverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não cessarão os seus frutos e viverá Há um tempo certo pra todas as coisas Debaixo dos céus Há um tempo de ganhar e de sorrir, de se ajuntar Tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar E ter sucesso Mas nem tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo que não Filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os seus Abre os ouvidos Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que perdem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Mas nem tudo são flores Existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham E os amigos vão embora Quando a dor aperta é como criança a alma chora Mas eu provo que não Filha, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus planos são maiores que os seus Abre os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que perdem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias da tua alegria Que os dias da tua alegria já estão por vir Tá doendo, eu sei Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei E é na sua fraqueza que o meu poder se revela Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por vir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não teria dito Vou preparar-vos nunca Eu virei, vos levarei pra mim mesmo Vos conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho, a verdade é a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o pai Mas aquele que crer em mim Obras maiores fará Se me amares e da tua Grandeiramente Guardarei os meus mandamentos Eu rugarei ao pai E ele vos dará o consolador O espírito da verdade E o mundo não pode receber Mas ele habita em você Mas ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu pai Eu também o amarei E manifestarei a ele Eu me manifestarei A ele Eu me manifestarei A ele Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais E mais Encerrei a ele Afinal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um carpinteiro, um homem simples Apaixonado por uma obra, uma missão Perdoar meus pecados Fui constrangido por tanto amor Ele não se importou Como eu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Uma missão que era impossível Meu Jesus realizou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Fui constrangido por tanto amor Oh, 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 oh Ele não se importou Como eu estar envergonhado Cristo simplesmente me amou Estou apaixonado por Cristo Estou apaixonado pelo Salvador 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 Ele sabia de sua morte lá na cruz Mesmo assim não me abandonou Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei no Salvador Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei no Salvador Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Jesus se entregou Por mim se humilhou Pagou minha dívida na cruz Ele me curou e me salvou Jesus se entregou Por mim se humilhou Pagou minha dívida na cruz Ele me curou e me salvou Não posso pagar, não, não Não posso pagar, tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Hoje eu sei porque eu nasci A razão do meu existir É maior do que eu mesmo É divino, não tem fim Foi cobrado pelo preço Mais caro desse mundo A cada dia estou mais preso Na liberdade que hoje tenho Não posso pagar, não, não Não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar, não, não Não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar 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 Do preço que foi pago para me salvar 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 Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Jesus Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o ilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra no arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Essa é crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pro nosso Deus é nada A tempestade aí Pro nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pro nosso Deus é nada Esse levante aí É nada, pro nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pro nosso Deus é nada É nada Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que Ele me fez Que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa O meu Deus nunca falha Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez, minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Eu sei que chegará Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Quando a música esmorece E o resto desaparece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és tu A essência és tu, Jesus Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é teu Cada fôlego meu Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os olhos podem ver Que queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és tu A essência és tu, Jesus Estou voltando Estou voltando Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és tu A essência és tu, Jesus Que es amém Estou voltando Tua essência na torção Me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu, Jesus Em casa és Tu, Jesus Àsência és Tu, Jesus Àsência és Tu, Jesus Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Pela fé posso tocar Pela fé E a sua vida foi levada E é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece A sua vida foi levada Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Teus vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome Senhor Eu me gritarei Como criança Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Eu me humilharei Só eu sei Só eu sei do que eu preciso Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar 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 Sacia-me 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 Pois eu tenho fome Do teu amor Sacia-me 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 Pois eu tenho sede Pois eu tenho sede De ti E ao longe Os novos You are Do teu olhar O que eu mais quero É Te tocar Pois euро Espera-me Tu Hoje De Joia De Me Ele Eu Me Preciso Da Bo Você Sem Ti estou no deserto, sedeito por Tua presença Eu preciso tanto Te abraçar Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo Sem desfrutar do Teu amor Sacia-me Senhor, sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do Teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede de Ti Sacia-me, sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do Teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede de Ti Pois tenho sede de Ti Sacia-me, sacia-me Pois tenho fome do Teu amor Sacia-me, sacia-me Pois tenho sede de Ti 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 Se inscreva. Se inscreva.